É rapaziada, solta não, põe essa vinheta aí pai Ô rapaziada, sua tela do celular, do computador tá normal tá, não tá com saturação nada É que meu rosto tá vermelho, que eu tava jogando um futebolzinho maroto agora Joguei de manhã, daquele jeito né, sem joelho, mas que só tapa né pai, só tapa e manca e tapa e manca E eu vim pra casa tomando banho e tal, saí, peguei o celular e tal Os caras, ô peridão, se viu a matéria lá, tá o maior patrocínio da história do país Então vamos falar sobre o novo patrocinador do Corinthians, parabéns Augusto Melo Parabéns Caras, vamos lá, vamos trocar uma ideia, seja bem-vindo, se inscreva, tudo que vocês sabem aí que tem que fazer Primeiro eu vou falar do meu patrocinador que é a mais ágil rapaziada Tá precisando adiantar o seu FGTS, tá precisando de dinheiro, tá precisando aí pagar as contas Chame os caras fixado, primeiro comentário, link na descrição, WhatsApp na sua tela Entre em contato com os caras em até 24 horas o dinheiro cai na sua conta e paga aí O que tem que pagar, IPVA, os bagulho aí que tem muita coisa aí pra pagar né gente Tamo junto hein Por falar em dinheiro, já tem mais ágil, FGTS, contas, patrocinadores Ufa É rapaziada, é o seguinte, o Corinthians acaba de selar um acordo no valor de 360 milhões de reais Por três temporadas equivalente aí a 120 pau por ano 120 milhões de reais por ano da casa de apostas Vai debate, vai debate Confesso que eu não conheço Muito provavelmente deve ser uma casa nova que tá entrando no país aí, não sei E os caras tão, ah vamos lá Quero um clube pra ser o patrocinador pra realmente colocar a nossa marca em todo lugar do mundo Corinthians Fefei no clube certo meu irmão 120 mangos por mês Pra vocês terem uma noção O Corinthians tinha um patrocínio de 22 milhões de reais Ah, 120 só aqui ó Patrocinador master Não conta manga, não conta costa, não conta nada Bunda Patrocinador master O Corinthians tinha um patrocínio de 22 milhões de reais por ano Que era o patrocínio da Hipera Farma O Corinthians fecha um patrocínio de 120 100 milhões a mais do que o Corinthians Do que o patrocínio que estava em vigor rapaziada Não é nem o patrocinador de 10 anos atrás Mas era o patrocinador atual do Corinthians A Vaidebet paga a multa recisória Que é mais de 40 milhões A multa recisória do patrocínio atual do Corinthians com a Hipera Farma Paga a multa E 120 mangos por ano Gente, é o maior patrocínio da história do país Eu tinha visto uma matéria que o do Flamengo estava sendo o maior Que era 85 milhões O Flamengo acertou recentemente com a Pixbet, que é uma casa de apostas também 85 milhões por ano Era o maior patrocínio do país Patrocinador master Lembrando, patrocinador master Se eu não me engano a Crefisa paga 80 milha pro Palmeira também Acho que é 80 milhões Flamengo 85 Corinthians 22 E agora 120 milhões por ano E um fato importante, só pra frisar O Corinthians não vai pagar a multa recisória A Vaidebet pagou a multa recisória da quebra do contrato Paipera Farma Então esses são 120 livres pro Corinthians Por ano 360 mil Gente Por isso que eu falo Eu sempre falei nos vídeos Falei Gente, vocês estão Vocês não sei se Fala português Fala quando eu falo vocês É do Ilho É Andrés É gestão Renovação e transparência Português, claro, pra vocês Vocês são burros Vocês são fracos Vocês são incompetentes Pra não falar outra coisa E não levar Pra E não deixar ponta solta Pra gente imaginar besteira Então Vamos ficar imaginando que vocês são burros E fracos Porque vocês terem um time Desse tamanho Que eu sempre falei em todos os vídeos E vocês fecharem por 22 milhões Sendo que o seu rival ganhava 80 É uma vergonha É uma vergonha Eu sempre falei isso nos vídeos O Palmeiras tem um patrocinador de 80 pau O Corinthians tem um patrocinador de 20 É uma vergonha Patrocinador Master Porque o Corinthians juntando todos Dava mais de 100 milhões Juntando todos as 123 se eu não me engano Ah, vamos lá O atual 120 Mais os outros Dá mais de 200 milhões Ou seja A promessa de campanha Do Augusto Melo Vai se concretizar Pelo menos essa O Corinthians terá um patrocínio Só de patrocínio Uma renda só de patrocínio Anual De Mais de 200 milhões De reais Bom Tomara que tudo dê certo Seja uma coisa aí Realmente Que se concretize Não foi nota oficial Saiu no GE Saiu no meu timão Questão de anúncio oficial Mas reza a lenda Acho que o Chico Garcia Já tinha falado Já tá assinado Já tá preto no branco Já não tem Já tá pronta É só questão de anúncio Que os caras vão fazer Um puta de uns carcel lá E tá certo Porra Tá certo pra caramba Parabéns Augusto Melo E tem muita coisa Vindo por aí Ampliação da arena Arena multiuso Fora os reforços Que virão Enfim É um começo Ah, mas tem dívida De um bilhão Tem porque A renovação e transparência Enfiou o Corinthians Dentro de um cu Abriu um cu Enfiou dentro E agora O Augusto Melo Começa aí A tirar De dentro Começa a tirar De dentro Então É aos poucos Vamos com calma Primeiro passo foi dado Eu sempre falei Vocês não tem noção Do peso Que é isso aqui Vocês estão brincando Fechar patrocínio De 20 milhões Vocês estão brincando Tirando um sarro Quando eu falei isso No vídeo aqui Vocês não tem noção A dimensão Do poder Que vocês tem em mãos Dessa torcida Dessa torcida Que é apaixonada Por esse clube O Corinthians Fica brigando Pra não cair Vendo o Flamengo Vendo o Palmeiras Ser campeão Todo ano Vocês estão de sacanagem Novos tempos É um começo Tá longe ainda É só o começo Isso aí é só uma formiguinha Isso aí é só o começo Tá É só um tijolinho Que tá colocando ali Novamente Parabéns Augusto Melo Que não deixou Fechar com a Pixbet Que os cara Iam pagar Era 20 A Pixbet Iam pagar 70 E ia ter que tirar Da quebra de contrato Não pode parar Com isso aí 120 Prometeu Cumpriu Augusto Melo Que falou na entrevista Que vale a atenção Para os youtubers Os criadores de conteúdo Se esse vídeo Chega a pau gay Do marketing Da comunicação Os meus parabéns Porque quando tiver Que criticar Eu vou criticar Quando tiver que elogiar Eu vou elogiar Meu nome é Thiago Perina E eu estou aqui Pra trazer informação A voz do povo corintiano Demorou Augusto? Tamo junto parceiro Essa Você está de parabéns É nóis Continue assim